Olha, também governador Vradares, dessa vez no bairro Santa Rita, um homem foi preso por direção perigosa e por dirigir com sinais de embriaguez. Ainda tem isso aí, ó. Direção perigosa, né? Que ainda enseja lá, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o boletim de ocorrência, o homem não possui carteira nacional de habilitação. Aí fica difícil também. E tentou fugir de uma fiscalização da polícia. O sargento Marcelo Flauzino, ele estava nessa blitz, né? Ele participou da ocorrência. Vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, DS. Nós estávamos fazendo aí, né? O patrulhamento pelo bairro. Foi o intuito de promover mais segurança para a sociedade e também coibir a ação criminosa. Nas proximidades da rua São João Angelista, cruzamento com o Oscar Luiz, avistamos o condutor. Ele, em atitude suspeita, a gente fez menção de abordá-lo e ele, pra evitar a abordagem, evadiu. Com a ação rápida nossa, a gente conseguiu abordá-lo no final da UOC Luiz. E em decorrência da abordagem, constatamos que ele estava aí com sintomas de embriaguez e outras... E não é habilitado. E pelo cometimento das infrações de trânsito, ele foi encaminhado à delegacia e no local vai conversar com a autoridade competente e explicar aí, né? A motivação da tentativa da fuga e responder pelas infrações de trânsito que ele cometeu. Ele possui diversas passagens, inclusive essa semana ele foi envolvido aí em disparos de armas de fogo. E caso esse, que já está sendo averiguado pelos órgãos competentes responsáveis pelas ações na região. É, agora vai responder lá, né? É.